Tirei o adesivo do carro, vamos trollar o Claudinho agora. Ô Claudinho! Claudinho! O que é? Olha isso, Zé. Sarrada, alto. Você pode ficar olhando? Tá brincando. Zé, ele não fez isso, Zé. João, João! Nossa, super calma. João, olha isso aqui, não vai sair daqui, João. Pelo amor de Deus, João. João, não vai sair, João. Não vai sair daqui, João. Nossa, meu Deus, Zé, ele me depilou, Zé. Meu Deus, é muito pelo, mano. Meu Deus do céu, que dor. Olha isso, Zé.